Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Olha só, para hoje a Tia Ju preparou uma história muito, mas muito legal. Então, chama o papai, chama a mamãe, chama todo mundo. Mas olha só, o nosso combinado. Quando eu contar a história, depois eu quero saber se vocês gostaram da história, tá bom? Eu aposto que vocês vão gostar, tá bom? O nome da história é Os Dez Fantasmas. Então, vocês estão preparados? Ah, então tá bom, eu vou começar, tá bom? Construí um castelo todo feito de jornal. Nele viviam dez fantasas que me achavam legal. Dez, comiam pastéis. O nove, comia rocambole. O oito, comia biscoito. O sete, mascava chiclete. O seis, imitava chinês. O cinco, usava um cinto. O quatro, assustava o gato. O três, jogava xadrez. O dois, comia arroz. O um, comia atum. E não sobrou nenhum. E aí, meus amores, vocês gostaram? Ah, muito bem, eu adorei essa história. Olha só, vou estar esperando vocês lá no WhatsApp, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.